O Abandono à Aprovidência Divina Do Padre Jean-Pierre de Calçac Natureza e Excelência da Virtude do Abandono Capítulo 1 Toda a santidade dos justos da antiga lei, bem como a de São José e a da própria Virgem Santíssima, constituiu na fidelidade a vontade de Deus. Deus fala ainda hoje como falava a nossos pais quando não havia diretores nem métodos. A fidelidade à vontade de Deus era toda a espiritualidade, mas esta não se encontrava posta em arte que a explicasse de maneira tão sublime e tão pormenorizada com tantos preceitos, tantas instruções e tantas máximas. As necessidades presentes exigem-no, sem dúvida, mas não era assim em outros tempos em que havia mais retidão e simplicidade. Sabia-se que em cada momento temos um dever a cumprir com fidelidade e isso bastava aos homens de então. Nele se ia concentrando sucessivamente a sua atenção, como o ponteiro do relógio que vai marcando as horas e em cada minuto aponta o espaço que deve percorrer. O seu espírito movido sem cessar pelo impulso divino encontra-se insensivelmente voltado para o novo objeto que se lhe oferecia segundo a disposição divina em cada hora do dia. Tais eram os segredos do proceder de Maria a mais simples das criaturas e a mais entregue a Deus. A resposta que deu ao anjo quando se limitou a dizer-lhe Faça-se em mim segundo a tua palavra, continua toda a teologia mística dos seus antepassados. Tudo aí se reduzia, como no presente, ao mais puro e ao mais singelo abandono da alma à vontade de Deus, qualquer que fosse a forma porque essa se apresentasse. Tão digna e tão nobre disposição que constituía todo o fundo da alma de Maria, brilha admiravelmente nessa palavra tão simples. Fiat Notemos que ela está perfeitamente de acordo com a que nosso Senhor deseja É certo que aquilo que se exigia a Maria neste momento de tamanha transcendência era gloriosíssimo para ela, mas não se deixaria deslumbrar por todo o brilho desta glória Se a vontade de Deus, o único objeto capaz de a impressionar, não tivesse detido o seu olhar Essa divina vontade é que se regia em tudo Quer as suas ocupações fossem comuns ou elevadas, a seus olhos eram somente sombras escuras umas vezes, outras vezes resplandecentes, nas quais encontrava matéria para glorificar a Deus e reconhecer as obras do Todo-Poderoso O seu espírito, transportado de alegria, considerava tudo o que tinha de fazer ou de sofrer em cada momento como um dom daquele que sacia de bens os corações que só dele se alimentam e não das espécies ou aparências criadas Fim do primeiro capítulo